Essa música aqui chama Tome Mé, foi na época que a gente morou em Londrina, do Maninho Poconé Até eu fazer a primeira ainda, vai cantar pra vocês aqui, ó Invertido agora, ó Traz pingaê, mas tem que tá gelada Traz pingaê, na latinha ou engarrafada Traz pingaê, traga tudo que tiver Caldinho de cevada e tome, tome, tome mé Mas tem que tá gelada Traz pingaê, na latinha ou engarrafada Traz pingaê, traga tudo que tiver Caldinho de cevada e tome, tome, tome mé